Oi maravilhosas! E aí minhas lindas, tudo bem com vocês aí? Espero que esteja tudo ótimo. Vídeo novo aqui no nosso canal, hoje vai ser na loja da Rene, eu sei que vocês gostam dessa loja, eu também adoro. A Rene sempre tem peças bonitas aí, né gente? Ah, eu amo! Então fui lá no shopping, gravei tudinho pra vocês, mas antes de começar já sabe, né minha gente? Se inscreva no nosso canal, estamos chegando perto aí, né? Das 10 mil maravilhosas, então se inscreva aqui pra você fazer parte, né? Do nosso canal. E já deixa muito like nesse vídeo, se você não me segue no Instagram, aproveita pra me seguir lá, porque lá eu posto várias ideias de looks, vídeos menores no feed, né? E também nos stories, nós ficamos aí mais próximas. Vou começar aqui com esse vestido, ai gente, que peça linda, que peça feminina, né? Gostei da cor, gente. Eu adoro o amarelo. Esse amarelo aqui é mais claro. Na frente, ele tem tipo esse babado, a manga dele é uma manga comprida e tem elástico no punho. O tecido dele, gente, tem uma certa textura, sabe? Lindíssima essa peça, adorei. Tem esse detalhe mais embaixo, que tem esse babado também. E aqui tem tipo uma renda, tá vendo? Guipi. Ai gente, lindíssimo. Amei tudo. O do tecido, a modelagem, é uma peça assim mais arrumada, né? Deixa eu olhar o valor, R$159,90. Aqui atrás, minha gente, ele é assim, lindíssimo essa peça, gente. Uma peça arrumada. Colocar com coturno, minha gente, preto. Ai, fica lindo demais. E super estiloso. Afastando aqui um pouco, pra vocês verem, né? Como é a peça, né? Tem noção da peça. Já que eu não tô podendo experimentar, Às vezes eu afasto assim, pra vocês verem melhor a peça. Vamos agora pra essa sessão aqui, minha gente, de jeans. Várias calças jeans. Eu gosto de mostrar a peça jeans, porque o jeans, gente, é uma peça essencial pra gente ter no nosso guarda-roupa. Porque o jeans dá pra gente usar de diversas formas, né? Em diversas ocasiões. Essa calça aqui é uma peça de estrode. Tem esse rasgo aí no joelho. A barra dela fica toda desfiada. Cintura alta. O valor R$99,99. E atrás, minha gente, vai ter esses dois bolsos aqui. Gostei bastante da lavagem dela. Essa outra aqui é nessa lavagem bem, bem escura. Tá vendo? É um jeans... Olhando assim, parece que é preta, gente. Mas não é, tá? É um jeans bem escuro mesmo. O valor R$99,90. E atrás, gente, ela vai ter dois bolsos. Uma calça assim, mais básica, né? Digamos assim, bem bonita também. Essa outra aqui é mais estilosa, né? Que ela é toda de estrode. Tem vários rasgos. A lavagem dela é essa lavagem também mais despojada. Aproximando aqui pra vocês verem, né? Os detalhes. O valor R$119,90. E atrás, ela vai ter também dois bolsos. Eu gosto de calça de ingente com bolso atrás. Eu acho que fica melhor, né? Fica bonito no corpo. Vamos agora pra esse vestido aqui. Que é um vestido jeans. Olha o valor dele. R$119,90. Agora focou. Vai dar pra vocês verem. Bonito também. Uma peça básica, né? O comprimento dele é um comprimento mais curto. Essa jardineira, gente. Achei bem bonita também. Uma jardineira aí, né? O comprimento mais curto. Aqui, minha gente, na frente. Ela tem esses dois bolsos diferentes, né? Esses bolsos aqui. Olha só. O valor R$139,90. E atrás também ela tem dois bolsos. Eu acredito que ela fique bem curtinha. A gente aqui tem muitos short jeans. Pra quem gosta, né? De short jeans jeans. A Renée aqui tem vários modelos aqui. Só que tem uns que são mais curtinhos. Outros não são tão curtos, né? Tem vários aqui, gente. É só escolher de acordo com o estilo aí de cada um. É mostrar alguns aqui pra vocês. Esse daqui, a lavagem dele é uma lavagem bem clara. Cintura alta. O valor R$99,90. Essa modelagem é em Godet. Esse daqui já é uma peça toda de estroid mesmo. Bem rasgado. Olha só, gente. O forro dele aqui por baixo é um forro assim mais estampado. Tá vendo? Olha só. Deixa eu ver se eu mostro melhor pra vocês. Deixou a peça mais estilosa. O valor R$89,90. Esse daqui eu acredito que ele fique bem curtinho no corpo, tá minha gente? Esse outro aqui é nessa lavagem aí marmorizada. Olha só. Bonito também. R$89,90. Esse daqui, deixa eu dar uma focada. Pronto. A cor dele é um jeans bem claro. Quase um branco. Mas não chega a ser branco, tá gente? A lavagem bem clara mesmo. Todo de estroid. E o valor R$89,90. Ai gente, às vezes não tá focando aqui no valor. Mas enfim. Esse short aqui é modelagem diferente, né? Cintura alta. A lavagem dele tá bem bonita também. Tem dois botões aqui na frente. E o valor dessa peça? R$89,90. A maioria dos shorts aqui é nesse valor, né gente? R$89,90. E atrás ele não vai ter bolso. Ele tem elástico na cintura, tá vendo? E não tem os bolsos aí atrás. Mostra mais alguns aqui. Esse daqui já vem com esse cinto não. Com essa faixa em jeans, né? Pra gente marcar bem a cintura. O botão dele é um botão encapado. Olha só. A faixa e o valor R$99,90. Esse daqui tá mais carinho do que os outros. Olha só esse, gente. Achei ele bem estiloso, né? Gostei desse detalhe que é tipo um cadarço, sabe? Referente aí a um cadarço bem colorido. Olha só. Bonito. Todo destróide também. Ele fica mais curto aí. As cores aqui dessa faixa são muito bonitas, né? O amarelo com laranja. O valor R$99,90. Vou dar mais uma olhada aqui pra compartilhar com vocês. Ai, gente. Esse daqui é um short saia, tá vendo? A lavagem bem clara. Ai, confesso a vocês que eu não gostei muito dessa modelagem, não. Aqui embaixo é um short, tá vendo? Não sei. Talvez no corpo fique bonito, né? Mas olhando aqui eu não gostei muito. O valor R$99,90. E atrás, olha só. Vai ter dois bolsos. É. Vamos agora pra esse outro short aqui. A barra dele é bem assim, mais diferente. Tá vendo, gente? Bem destruído. O valor R$89,90. Esse outro aqui também, né? É bem destruído mesmo. E é o mesmo valor do anterior. R$89,90. Ai, gente. Esse look aqui eu tenho que mostrar pra vocês. Um look aí, all jeans. Ai, gente. Lindíssimo esse look. Pirei nessas peças, minha gente. Olha só esse cropped como tá perfeito. Ele tem elástico aqui, né? A manga fica um pouco bufante. Decote em V. O valor dele R$99,90. Essa lavagem mais escura tá perfeita, minha gente. E olha só essa calça. Nossa, gente. Que calça linda. É uma calça de cintura alta. Ela tem esse detalhe que é tipo um lenço, sabe? Pra gente amarrar na cintura. Tem pregas aqui, tá vendo, gente? Também tem bolsos. Ai, o valor R$139,90. Ai, gente. Lindíssimo esse look. Um all jeans, né? Maravilhoso. Essa lavagem mais escura. Vamos agora pra essas peças aqui. Que são peças mais divertidas, né? São moletons das meninas super poderosas. Esse daqui nessa cor rosa, sabe? Um rosa bem clarinho mesmo. Manga comprida. Ele fica um pouco mais folgado no corpo. E o valor R$119,90. Esse outro aqui já é na cor azul. Olha só, gente. O comprimento deles é mais curto também. Essa daqui já é da Hello Kid, né? Mas isso aqui, gente, não é moletom, não. Ai, deixa eu mostrar pra vocês esse look aqui, gente. Olha só. Que look bonito. Uma peça com sobreposição. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Que essa peça, gente, ela fica... Elas vêm juntas. A blusa tá grudada no vestido. O valor R$119,90. A blusa tá grudada no vestido, gente. Amei essa proposta. Lindíssimo. Tô aqui tentando puxar pra vocês verem, né? Tá vendo? Que são as duas peças por esse valor. Achei lindo, gente. O vestido tá bonito. Colocar com couture no preto. Ai, fica super estiloso, tá? Amei demais essas peças aqui. Deixa eu mostrar pra vocês o valor novamente. R$119,99, tá? Vamos agora. Olha só, gente. Ai, quando eu vi aquela cor amarela, pensei. Eu tenho que ir ali e mostrar pras meninas. Gente, que moletom maravilhoso. Ai, amei a cor. Amei a modelagem. Amei tudo nessa peça. Vai ter na cor azul e na amarela, né? Eu prefiro a amarela porque é mais estiloso, né, gente? Gente, moletom nesses dias mais frios. Nossa, é super confortável. O valor da calça R$99,90. Atrás ela vai ter apenas um bolso. Linda demais, tá, gente? Amei. E olha só a blusa. A blusa, gente, fica um pouquinho mais... É curtinha, sabe? Não tão curta, mas mais curta. O valor R$89,90. E atrás ela é assim, minha gente. Pra quem não gosta de cor muito chamativa, né? Vai ter no azul. Olha só. O azul também tá bem bonito. Mas confesso a vocês que eu gostei mais do amarelo, né? Enfim. Continuar mostrando pra vocês aqui essa outra peça. Essa peça aqui, gente, é uma blusa de manga comprida. Olha só. Ela fica bem larguinha no corpo, sabe? A cor dela é um rosa bem claro. Tem esse detalhe aqui da gola que fica assim, ó. Branquinha também. A manga dela é uma manga assim bem volumosa. Tá super em alta, né? Essas mangas volumosas, mangas bufantes ou até mesmo com mais volume. Bem estiloso e bem bonita. Essa daqui, minha gente, deixa eu compartilhar com vocês o valor. R$79,90. Ai, gente, às vezes eu venho aqui, gravo vídeos pra vocês e penso assim. Ai, vou esperar chegar a liquidação que eu compro. Daí, quando chega aqui, a peça tá na liquidação, mas não tem o meu tamanho. Ai, gente, é uma pena quando isso acontece. Mas, enfim, vamos continuar aqui, minha gente. Olha só. Blusa xadrez, né? Essa daqui tá bem linda. O valor delas, R$69,90. Mostrar pra vocês aqui essa saia. O material dela é um tweed, uma peça assim que o comprimento é mais curto. Cintura alta. Olha só, gente. Nessa cor mais neutra, né? Tem esse cinto aqui que é todo encapado. Amo cinto encapado. E o valor R$99,90. E atrás, minha gente, ela é assim. Bem estilosinho. O comprimento mais curto, né? Esse comprimento aqui. Olha só essa blusa aqui, gente. Pra quem gosta de t-shirt, né? E quer uma t-shirt mais, assim, diferente, mais estilosa. Olha só essa. É bem estilosa mesmo. O comprimento dela é um comprimento, assim, bem alongado, né? Tem essa imagem aqui. E o valor R$69,90. Essa imagem bem colorida, da língua e da boca. Tá vendo? Bem bacana essa blusa. Esse cropped aqui tá lindo também. Todo entre cor. Amei a cor dele. O branco com rosê, né? Tipo salmão. O valor R$69,90. E atrás, minha gente, ele é assim. Bonito também. Gostei bastante dessa peça. Deixem aqui nos comentários qual dessas peças aí vocês mais gostaram. Ai, gente. Sempre que eu vou na Renner é uma dificuldade, sabe? Porque eu gosto de tudo e fico querendo trazer tudo. Deixa aqui nos comentários se vocês são assim também. Se quando vocês vão aí ver as novidades nas lojas, né? Se você fica com vontade também de levar tudo. Quero agradecer a vocês por terem assistido. Você que não é inscrita, aproveita pra se inscrever no nosso canal. Deixa muito like nesse vídeo. Me siga no Instagram. Beijão pra todas vocês, hein? Fiquem com Deus.